Música Música Fiquei com vontade de tocar viola de Senado E de fazer canções como as relativityes do pai Fiquei com vontade de tocar viola de Senado Um dia que esteja me faltando Sim, Gobierno Música 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 E me abracei na bola e pensei em ser um dia O craque da perna foi me tocar na paz O dia eu chutei mal e eu chiquei meu E sem ter mais um velho pra tirar o pedro Foi mais uma bondade que ficou em casa Vai, o tempo vai E eu nem sei muito sem ter mais um velho A adolescência de criança de com propriedade Foi bem de mal com Deus, tuve, meu pai Foi bem de mal com Deus, 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 meu pai E assim por ser, fui me criado e sozinho Aprendendo na rua, a história moral E o dia eu me tornei com a bomba da esquina E pegou o cabelo e briga em namorada Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Vai ser, se percebeu a todo o final E quem me dá MDK? Vai, o tempo vai Vai, mais que saudade Mas eu sei que lá no céu deve ter vaidade E eu fui do seu filho, seu irmão, seu pai Vou me beijar na boca e me pôr depois do meu pai Mas tô afetuado com o adverso Eu temo seu dinheiro, mas tudo veste E o meu medo maior é cheio, seu irmão Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio Meu medo maior é cheio, meu medo maior é cheio